Louco no Dentista Senhoras, não me apresentei, senhores e crianças e adultos e jovens e pessoas que ainda estão na casca do ovo. Eu vou dizer o seguinte, vou contar uma série de piadas pra vocês, extraídas de um livrinho, porque não é de minha autoria, mas só pra gente fazer alguma coisa pra rir. Se vocês não rirem, não tem problema. Então vamos lá. O Louco no Dentista Bem sério, hein? O Dentista do Hospício atende a um dos Loucos, que havia extraído um dente no dia anterior. Então, o seu dente parou de doer? Perguntou o Dentista. E o Louco respondeu, sei lá, o senhor ficou com ele. Hahahaha E aí, tá, outra piada. Sem emprego. A professora pergunta para o Joãozinho, o que seu pai faz? Meu pai está desempregado. E o que ele faz quando tem trabalho? Ele gasta elefantes na Amazônia. Mas no Brasil não existem elefantes. É por isso que ele está desempregado. Hahahaha Ninguém errou. Tá, outra. Na aula de matemática, na aula de matemática, o professor explica o cálculo de uma equação enorme e depois fala. Desta maneira, chegamos à conclusão de que x é igual a zero. E uma aluna lamenta. Poxa, professor. Tanto trabalho por nada. Hahahaha Ninguém riu. Vamos contar outra. Vendedor insistente. Um vendedor ambulante chama a dona de casa até o portão e oferece. Minha senhora, tenho aqui linhas, agulhas, alfinetes, precilhas, zippers, pentes, escovas e grampos. A senhora responde. Não preciso de nada disso. Já tenho tudo. Mas o vendedor não aceita desculpas. Então, que tal comprar este livro de orações para agradecer a Deus por não faltar nada para a senhora? Hahahaha Ninguém riu. Então vamos para outra. O ônibus certo. Um turista pergunta para um senhor que passa na rua. Por favor, que ônibus devo tomar para chegar à praia? É fácil, tome o 111. Horas depois, o mesmo senhor passa por ali e encontra o turista no mesmo lugar. Ainda está esperando o ônibus? O senhor não disse para eu tomar o 111? Pois então, até agora eu já contei 87. Hahahaha 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 Hahahaha